Música Música Mas é que ficou o seu olhar Música Nada fica do seu coração Como as sombras de mergulhão Nada fica do seu pão Todo vos coração Bates-me com o teu olhar Bates-me com o teu olhar Eu estou com muito cheiro E eu esqueço o outro lugar A lápis do elemento Bates-me com o teu olhar 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 Transforma-me com o teu olhar Transforma-me com o teu olhar Façando com o seu olhar Façando com o seu olhar Com o seu olhar Com o seu olhar